O Comitê Científico de Acessoramento à Pesquisa da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, promoveu a reunião do primeiro semestre de 2024 das duas comissões de estudos relativos a questões de raça e gênero. Os principais assuntos debatidos para o início do ano foram a paridade de gênero no judiciário e a possibilidade de celebração de acordos com universidades estrangeiras. A ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, que representou a direção da escola, diz que pretende apresentar à ENAMAT uma proposta que contemple gênero e raça na escolha de palestrantes para a escola. Eu me refiro às milhões de mulheres brasileiras que a gente representa e que esperam essas nossas ações pela igualdade, pela igualdade de gênero, pela igualdade de raça. A juíza do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, Bárbara Ferrito, que coordena a Comissão de Estudos Relativos à Raça, destacou planos para celebrar convênios com universidades do continente africano, o que serviria de troca de experiência com outros países. É interessante a gente pensar que o conhecimento se produz de várias maneiras e em vários lugares. A gente hoje tem convênios com os Estados Unidos e convênios com a Europa. A gente precisa trazer também esses convênios para o sul global, mostrando que o conhecimento é feito e produzido em outras esferas, não só nos colonizadores. Então, não é tratar de raça na África, mas é tratar de hora extra, de uberização, de teletrabalho, de uma perspectiva de pessoas que vivem em outras realidades, talvez mais precisas com as nossas do que a Europa e os Estados Unidos. A Comissão de Estudos Relativos a Questões de Gênero é coordenada pela Juíza Auxiliar do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Patrícia Maeda. O grupo temático discutiu a elaboração de um protocolo para a atuação da magistratura com base na Resolução 540 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a paridade de gênero no Poder Judiciário. A gente precisa pensar muito também na formação inicial, porque nós estamos prestes a receber novos colegas na magistratura do trabalho. Então, um dos pontos que nós vamos, inclusive, tratar aqui é como a gente vai abordar tanto as questões de raça quanto as de gênero na formação inicial. O Comitê Científico de Assessoramento à Pesquisa da Enamat é composto por 11 membros da magistratura trabalhista e dois doutores com experiência acadêmica e no desenvolvimento de pesquisas. O grupo, dividido em comissões de raça e gênero, é responsável por debater a celebração de convênios, acordos, metodologias e outras atividades promovidas pela instituição que contribuam para a formação de novos magistrados. Um dos eventos recentes realizados com esse intuito, na sede do TST, foi o Seminário sobre Violências de Gênero e Trabalho. Na esteira das programações, os grupos temáticos da Enamat também participaram de uma oficina sobre atuação com perspectiva antidiscriminatória.